Hoje é um dia muito especial, a gente tá se arrumando pro show de talentos, ó. Tem até o uniforme, tamo colocando brilhinho, ó, que coisa mais linda. Fizemos o penteado, agora os brilhinhos, ó, gente, é bem especial, mamãe é bem especial, concentrada. E temos também um rapazinho, como é que é? Aquecendo a voz com o papai. Ai, meu Deus, eu não acredito, que coisa mais linda. E hoje foi dia do show de talentos na escola, duas crianças muito talentosas que arrasaram, certo, dona mocinha? Aham. O que que você fez? Eu, eu não sei que é a minha melhor amiga de Teodoro. Ai, meu Deus, essas duas, uma coisa de louco essas duas. E Teodoro? E foi muito linda, não foi? Vocês arrasaram. E você, Teodoro, o que que você fez, Teodoro? Cantei. Sério, cara? Você cantou o que, cara? Saudade da minha terra. Oh, meu Deus, mamãe, que coisa mais linda, gente, foi tão linda. Vamos ver se eu pego um trechinho e coloco aqui, porque foi a coisa mais linda dessa vida. Eu tô com ciúmes, tô com ciúmes. De postar? Engraçado, tem coisa que a gente tem ciúmes. Tem coisinha que a gente fica com ciúmes, né? Ai, meu Deus do céu. Mas foi a coisa mais linda, emocionante, os dois arrasaram. Foi mesmo, foi mesmo. Foi muito especial, muito. Sexta-feira, gente, sexta-feira animada por aqui. Hoje foi uma manhã muito especial, muito especial mesmo. Uma manhã de show de talentos na escola. Foi emocionante. Vocês nem imaginam. Senhor Teodoro cantando, né? O fã, 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 fã. Coisa mais amada dessa vida, gente. Coisa mais linda. E Dona Melindinha se apresentando. Fez uma apresentação de dança com a melhor amiga dela. Coisa mais linda. Passaram a semana ensaiando. Semana passada, essa semana tivemos vários ensaios, vários compromissos. Foi muito legal, muito, muito especial. Vê se depois eu coloco uns trechinhos aqui pra vocês verem. Mas foi a coisa mais linda. E sexta-feira? Sextou? Sextou? Hoje vai ter até jantarzinho com o marido. Essa semana o maridão tá em casa sexta-feira. Daí eu vou falar pra vocês, vocês tem look e inspiração pra sexta-feira? Por exemplo, ah, eu gosto de colocar... Eu gosto de sair pra jantar e é de vestido. Eu gosto quando é, sei lá, pra balada. Eu prefiro ir com uma calça, uma coisa mais despojada. Vocês têm alguma preferência? Como sexta-feira é o dia oficial do sextou, Eu vou mostrar aqui um Reels que eu fiz pra vocês. Vou deixar aqui um Reels muito, muito legal com algumas opções pra vocês. E agora, gente... Real, com esse tempinho... O tempinho deu uma mudada. Não foi só em São Paulo, que eu tava em São Paulo esses dias. Achei que o tempo... Falei, caramba, tá esfriando, tá diferente. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, tempo diferente também. Agora, com o outono chegando... Cortou o meu tempinho. Mas, gente, olha, o tempinho já tá mudando. Já tá começando a dar aquela esfriadinha. Eu tô amando que já tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar pra vocês um look que eu já reservei pra hoje. Aquele look assim, coringa. Peraí que eu vou trocar de roupa primeiro, calma aí. Eu tô aqui me arrumando. Toda fit. Pro round number three do dia. Acho que já é o meu terceiro banho do dia. O Michel me trouxe sua cama. Ele tava gravando um negócio lá. Eu sempre trago pra você ser minha cobaia, né? Lógico, depois de eu provar, aí eu falo assim, esse eu posso usá-la de cobaia. É um brigadeiro de café. Por enquanto tá na colher. Depois nós vamos, como é que é, baulear ele que fala, né? Fazer as bolinhas. Agora na colher. Não, eu também adoro na colher. Já estaria pronto, né? Isso aqui pra mim é o meu cesto. Mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui, brigadeiro de colher. Pelo amor de Deus. Tchau. 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 E aí